P glandular Ultimamente eu ouvi do que estas damas estão mais comp nós são players, mas elas estão mais não pensás mas já viste que ela é bem capaz de fazer aquelas cenas que você lhe faz que pralí tipo o corpo está na zunga Tem uma zuma que assumem se é a segunda e atrasaste ainda por cima não ficares com ela Good Girl gone béla Apostou e acreditou no teus motivos Perdeu amigos, passa um filho Esse é o ponto, esse é o estrilho Elas dizem que nós homens temos culpa nisso Algumas garinas ficaram tão más Dizem porque os homens sempre foram tão maus Pode ser ir, mas quem mata na pistola é quem puxa o gatilho Porque as boas garinas ficaram tão más Tão más, tão más Porque as boas garinas ficaram tão más Tão más, tão más Pois a povo se flou, por causa das mentiras Nós já sofremos tão mais, direitos iguais Onde é que está as minhas manas que dizem eu sou fiel Que maritalmente, vivem com o anel Feeling like in jail, as boas garinas ficaram tão más Agora querem direitos iguais Se tu esquinas, ela também esquina Vejo Range Rover, Porsche e KN Vejo nova cara, choro e tão terrível Terrível, tipo lição impossível Está comigo, está com ela, tipo a Idel São falhas, meus bradas Têm muito coitado com essas damas Querem desprogramar umas programas Tipo Samuel Ralph não vai dar Mas, eu não sei se algum dia vou louvar Mas, eu não sou perfeito e não vou errar Mas, choro e eu quem traço, porque eu não te perfeito mais Porque as boas garinas ficaram tão más Tão más, tão más Porque as boas garinas ficaram tão más Tão más Por causa do vosso flow Por causa das mentiras Nós já sofremos demais Direitos iguais Olha, baby, we own Olha, baby, we own As mulheres fazem amor Vampiras fazem As mulheres sabem estar Vampiras têm mau hábito As mulheres trabalham-os por um sonho em fazer Querem quantas vampiras sonham estar com quem já tem dinheiro Quem se entrega por amor a alguém Quem a vida tá difícil Se se entrega pra ajudar de alguém E a quem Vai somendo porque gosta Ama sempre alguém Mas se entrega pelo amor no game O que era tabu Pra elas já é vulgar É carro só com bué de gente Está a rodar E muitos homens Está a gostar Porque elas olham no anel Mas ainda querem namorar Por que as boas garinas ficaram tão más Tão más Tão más Por que as boas garinas ficaram tão más Tão más Tão más Por causa do vosso flow Por causa das mentiras Nós já sofremos demais Direitos iguais Olha, baby, we own Olha, baby, we own Yeah R.D.G R.D.G Killer Man Lena Irish Army Music R.D.G 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 R.D.G